A cheia histórica do Rio Madeira em 2014 atingiu várias cidades, distritos e propriedades rurais. E ficou conhecida nacionalmente quando o nível do rio atingiu seu nível máximo, ultrapassando os 16 metros. Mais de 6 mil famílias foram obrigadas a deixar suas casas, mesmo sem saber que destino seguir. Para dar assistência às famílias, a Defesa Civil disponibilizou barracas e alojamentos provisórios. Além da capital, a cheia histórica do Rio Madeira atingiu as cidades de Nova Mamoré, Guajaramirim, Costa Marques, Candeias do Jamari, Cacual, Jaru e Pimenta Bueno. Atualmente o nível do Rio Madeira está estável, mas a população, que ainda sofre as consequências da cheia, teme um novo episódio. A gente deixou mais ou menos tudo isso dessa altura, com oito dias que a gente estava lá, o menino ligou, pai, vamos lá em casa, que a água já está toda dentro de casa. As coisas já estão todas de molho já. A gente voltou, quando a gente chegou lá, a gente abriu a porta, tinha máquina de lavar rodando, geladeira, rack caído para um lado, som para outro lado. E as coisas estavam todas assim dentro de casa. Nos três primeiros meses desse ano, as temperaturas estavam acima do padrão climatológico em Rondônia. Este especialista explica se há ou não possibilidade de uma nova enchente de grandes proporções. Esse ano de 2016, essa possibilidade já está muito remonta, a não ser que aconteça alguma situação especial. Mas, pelas previsões que a gente tem e o efeito do El Nino, a gente não vai atingir grandes volumes de chuva para que possa acontecer uma outra enchente. O período máximo de chuva que a gente tem, que o Rio Madeira vai subindo, elevando os níveis e causando a lagação, é 31 de março. Historicamente, nos últimos 50 anos, ele começa a ter um decréscimo. Então, essa possibilidade de enchente já passou. Historicamente, nos últimos 50 anos, ele começa a ter um decréscimo.